A chamada vinhadura, que não, que queria levar a repressão até as últimas consequências. Isso se viu claramente e acabou, digamos, tendo um conflito agudo e claro, já com o governo Geisel. Eu lembro que quando eu fui preso em abril de 1980, eu um pouco já esperava prisão, porque desde novembro de 1979 a abril de 1980, eu passei todo esse mês sendo decidido pela Polícia Federal aonde quer que eu fosse em qualquer parte do território nacional. O Paulo Comando Militar é responsável pela tortura. É preciso que o país inteiro se consença disso. Não foram alguns tenentes, alguns capitães, bandidos, carados, que resolveram torturar as pessoas. Não. A tortura no Brasil era uma coisa institucional do regime. Eu fui preso numa câmara com ar refrigerado, que eles levavam ao grau, que eu ficava tremendo de frio, com um espelho cego que me impedia de ver o que estava lá fora quando eu estava sendo visto pelos caras, como aparelhagem de som para me torturar, até me azucrinar com barulho, etc. É então uma coisa construída dentro de um quartel. Num quartel você não muda um retrato de lugar sem a ordem do comandante. Você não pode construir uma coisa dessa sem que o ministro da guerra saiba, sem que tenha dinheiro para fazer isso. Nós fizemos isso por um preço muito reduzido de vidas. Repressão em todo o país. E ganhos de escuridão. Pelas barbaridades todas. Eu fui condenado. E eu fui preso por estar preso em minha casa, né? Eu fui preso. Eu era espancado, espancado, como um animal. Sendo, sendo. Eu fiz a louça, estava tremendo de frio. Uma célula escura, uma arma de dor. Tortura da água, tios elétricos no tipo. Torturada, até me azucrinar. Os primeiros anos da república foram de uma ditadura militar. Primeiro com o Deodoro da Fonseca, depois com o Floreno Peixoto. Foi uma luta muito intensa entre facções políticas que queriam assinorar-se pelo poder. A luta pelo poder é uma constante da história. Esse começo foi uma espécie de pecado original. O autoritarismo profundamente entranhado no regime político brasileiro, na cabeça daqueles que entravam na política para assumir postos, etc. A influência do positivismo, muito forte, e marcando desde já a forte presença dos militares na vida política. O Arthur Bernardes, quando assumiu que acabou governando quatro anos de estado de sítio, ele passou a ter conflitos nítidos com a juventude militar, com os oficiais mais modernos. Quando surgem os conentes, daí é a questão do conentismo. Que aí sim já tinha uma aspiração maior. Eu acredito que em 1932 eles mantiveram a unidade do governo que tinha iniciado a revolução em 1930. Depois houve 1934, a constituinte de 1934. E adiante vem o movimento inter-planacomunista, que eu presumo que o 1937 tenha sido consequência desse movimento. A relação entre Getúlio e os militares sempre foi uma relação muito, vamos dizer assim, forte. Você não faz a Revolução de 1930 sem um comando militar. O comando militar foi o de Gósio Monteiro. Gósio Monteiro acompanha Getúlio durante todo o período de 1930, 1945, Estado Novo inclusive, Dutra inclusive, num momento em que você tem uma composição forte do Estado Nacional com os militares. Certamente que em 1945 fica nítida que os militares estão contra Getúlio. Quando voltam da sede eles tiram o apoio de Getúlio, a Getúlio. Então, na verdade, Getúlio perde a composição com os militares naquele momento. E em 1950 ele volta com outro tipo de composição militar. Em 1954 não há dúvida nenhuma que houve uma nova aliança militar com a UDN, que acaba na morte de Getúlio, no suicídio de Getúlio. E quando os militares discordam, Getúlio cai. De certo modo nós podemos dizer que o suicídio de Getúlio, em agosto de 1954, adiou em 10 anos o golpe de 1964. Porque as forças políticas que se dividiam em relação ao getulismo, eram as mesmas de 1964. Os grupos militares eram os mesmos. Sobre os militares, gente difícil dos militares, quando desconfiam que a força vale mais que a disciplina. Mas é sempre bom lembrar que mesmo os governos civis sempre tiveram uma deferência especial em relação aos militares. E eu vou lembrar um caso de um presidente civil que foi eleito com grande apoio popular, como foi o caso de Jânio IV, que renunciou sete meses depois, e que tinha uma relação muito especial com os militares. Eu costumo dizer que a vassoura do Jânio abriu caminho para a espada. Porque certamente foi essa fortaleza dos militares, nesse breve período do Jânio, que deram uma força para enfrentar o governo de João Goulart e depois para o golpe de 1964. Eu acho que os militares aprenderam isso. Com a mudança da sociedade, eles participam dessa mudança. Eles aprenderam que não adianta, que não é assim. Então hoje a formação é mais profissional, esse ímpeto de que são salvadores da pátria, desapareceu. Legenda Adriana Zanotto A censura nunca foi decretada no Brasil, ela nunca foi decretada. Foi uma coisa que eu diria cínica, historicamente cínica. Para que não ficasse registro de que é o censura, houve uma verificação, um decreto de verificação de livros e revistas sobre os aspectos morais, que eram para defender os costumes. A censura começou pelo telefone. Vozes misteriosas diziam, não publique isso, não publique aquilo. Depois passou a ser praticada pelo telex. Engraçado que muitas vezes eu soube de fatos que estavam acontecendo no país, que as redações ignoraram e que os nossos presados censores nos comunicavam. Não falar na guerrilha do Araguai. Aí eu soube, por exemplo, que ali é uma guerrilha do Araguai. Eu me lembro que houve um momento em que eu recebi um telefonema do chefe da Casa Civil que me disse, olha, se você continuar assim, eu vou fechar o seu jornal. Isso nos levou a moderar, nos obrigou, dizendo melhor, a moderar a oposição ao governo. Transcrição e Legendas Pedro Negri